Olá, aqui é o Joel Everton Rodrigo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da série Remédios Naturais e hoje eu vou falar 10 motivos para você comer ovo diariamente. Preste atenção porque isso é muito interessante e é muito saudável também. Motivo número 1, os ovos têm grandes benefícios para os olhos. De acordo com o estudo, um ovo por dia pode prevenir degeneração ocular devido ao conteúdo das carotenoides, especialmente a luteína e a zeaxantina. Ambos os nutrientes são mais facilmente disponíveis para os nossos órgãos com os ovos. Em outro estudo, os pesquisadores descobriram que pessoas que comem ovos todos os dias reduziram o risco de desenvolver cataratas, também por causa da luteína e a zeaxantina. Um ovo contém 6 gramas de proteína de alta qualidade e todos os novos aminoácidos essenciais. De acordo com o estudo de Harvard School of Public Health, não há nenhuma ligação significativa entre o consumo do ovo e doenças cardíacas, como era conhecido anteriormente, tinha o mito de que o ovo causava doenças cardíacas. Na verdade, de acordo com um estudo, o consumo regular de ovos pode ajudar a prevenir coágulos sanguíneos, acidente vascular cerebral e ataques cardíacos. Eles são uma boa fonte de colina. Uma gema tem cerca de 300 microgramas de colina. A colina é um nutriente importante que ajuda a regular o cérebro, sistema nervoso e sistema cardiovascular. Não acabou ainda não, hein? Eles contém o tipo certo de gordura. Um ovo contém apenas 5 gramas de gordura e apenas 1 grama e meio de gordura saturada. Nova pesquisa mostra que, ao contrário da crença anterior, o consumo moderado de ovos não tem um impacto negativo sobre o colesterol. De fato, estudos recentes têm demonstrado que o consumo regular de 2 ovos por dia não afeta o perfil lipídico de uma pessoa e podem, de fato, melhorar. Os ovos são os únicos alimentos que contém vitamina D. Veja bem, os ovos são os únicos alimentos que contém vitamina D. Os ovos podem prevenir o câncer de mama. Em um estudo, as mulheres que consumiam pelo menos 6 ovos por semana reduziu o risco de câncer de mama em 44%. E tem mais. Ovos promovem o cabelo saudável e unhas por causa do seu elevado teor de enxofre e grande variedade de vitaminas e minerais. Muitas pessoas acham que o cabelo cresce mais rápido após a adição de ovos à sua dieta, especialmente se eles forem anteriormente deficientes em alimentos que contém enxofre e bedoso. Então, esses são os 10 motivos para você comer ovos diariamente. E se você se convenceu em que é colocar o ovo na sua alimentação a partir de hoje, eu tenho aqui duas dicas com as duas melhores maneiras de preparar o ovo. A primeira, o ovo cozido. Esse todo mundo sabe, ele elimina a gordura e mantém todos os nutrientes dos ovos. E se você quiser variar, pode também usar o ovo frito com água, assim não terá gordura prejudicial presentes no óleo. E também você pode cortar o ovo em pedaços e adicionar a sua salada. Aí é um alimento super saudável. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos da série Remédios Naturais. E para mais informações sobre tratamento para ansiedade, pânico e doenças emocionais, chame no WhatsApp. Inscreva-se, compartilhe e até o próximo vídeo.